Mais de 17 mil pessoas foram retiradas de casa na cidade de Merritt, em British Columbia, por causa das cheias provocadas por uma forte chuva torrencial. Os residentes foram solicitados a ficar com amigos ou familiares, se possível, ou ir para centros de acolhimento em Kamloops e Kelowna. Meu nome é Terry Fidler, e eu tenho meu cat, meu nome é Tommy Lee Jones. Nós estávamos aqui até 8 o'clock, no word, não telefone já, mas há muitas pessoas que estão em necessidade de encontrar a casa, se possível. Eu helped a senhora, ela estava com uma cria, ela estava com uma cria, ela estava pukando, então, uma senhora que levou para o hospital, porque os paramedics, eles não conseguem chegar aqui no tempo, e ela precisava ser rushada, então, eu atendentei-la, perguntasse-lhe algumas questões médicas, ver o que eu posso fazer, e eu diagnóstico-lhe que ela tinha paciência. Espero, Senhor, que isso passasse, e nós vamos fazer isso juntos, e espero que todos estivessem seguros, estivessem quentes, e Deus lhe abençoe. A inundação atingiu níveis críticos em várias comunidades. A Câmara Municipal de Merritt emitiu uma ordem de evacuação em toda a cidade, já que as severas inundações causaram a falha completa da estação de tratamento de águas residuais do município. As autoridades chamam de perigo imediato para a saúde e segurança públicas. O primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau apelou para que a população da província tenha cuidado. Estaremos lá para dar o apoio que precisam e para ajudar-vos a lidar e a recuperar destas enchentes e condições extremas, disse Trudeau. O mau tempo levou ao encerramento do polémico oleoduto Trans Mountain, nacionalizado pelo Governo Federal em 2018. Várias estradas foram cortadas em áreas já afetadas durante o verão por grandes incêndios florestais e dezenas de milhares de pessoas em toda a região foram afetadas por falhas de energia. Durante a noite, entre 80 a 100 veículos ficaram presos devido a um deslizamento de terra a cerca de 100 quilómetros de Vancouver, dizem as autoridades. Entretanto, uma mulher morreu por causa de um deslizamento de terra que varreu uma parte da Highway 99 em British, Colômbia. A primeira fatalidade confirmada. O mau tempo promete continuar nos próximos dias.